Eu estou com o presenciado do Estado da Bahia Pra gente é lamentável essa construção nefasta Que os ataques desses ragens fez com o saque do PCO O saque que ele vem trazendo a luta de classe Ele demonstrando, denunciando todos os ataques da classe operária E os caras de uma forma ardilosa, suja Vem invadir o sistema de segurança dos trabalhadores, dos guerreiros, do PCO Nós trabalhadores de Correios, nós da direção dos cotelos Somos solidários e repudiamos literalmente essa atitude nefasta Por parte, que pra nós é parte, é atitude de bandido